Sem chaves, sem moedas. Esse é o lema que se faz cada dia mais real nesse mercado. E agora mais uma corretora suspendeu os saques, negociações e até mesmo depósitos. E o que tudo isso quer dizer? Como se proteger disso? Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o contágio de insolvência de criptomoedas fez outra vítima. Em um comunicado ao Exchange de criptomoedas Vald, com sede em Singapura, tomou a difícil decisão de suspender todas as retiradas, as negociações e depósitos na plataforma Vald com efeito imediato. O que parece ser uma corrida ao banco de criptomoedas, o grupo pretende solicitar uma moratória aos tribunais de Singapura, já que os clientes do Vald tentaram retirar um excesso de R$ 197 milhões desde 12 de junho de 2022. A decisão de suspender os saques é uma reviravolta gritante e, alegadamente, o Vald ostentava R$ 1 bilhão em ativos sob gestão em maio desse ano, enquanto em 16 de junho, um e-mail da empresa afirmou que os negócios continuariam a operar como de costume. Apenas 18 dias depois, a empresa estava avaliando potenciais opções de reestruturação. Em 21 de junho, o CEO Darshan Batja tweetou que a Vald havia reduzido a sua equipe em 30% e o primeiro sinal de que a empresa estava sob pressão. Separadamente, Batja também enfatizou que a Three Arrows Capital, um dos primeiros investidores da empresa, mas saiu no final de 2021. A declaração da Vald sugere que condições de mercados voláteis, as dificuldades financeiras de nossos principais parceiros de negócios que inevitavelmente nos afetam e o clima de mercado atual foram as razões por trás na decisão de congelar o dinheiro dos clientes. No entanto, a falência do Three Arrows Capital é citada e considerada como um contribuinte significativo para a capitulação entre as empresas de finanças centralizadas, Cefi. A Three Arrows Capital teve uma exposição substancial ao Luna Classic, que implodiu de maneira inesperada, reduzindo as participações da empresa. De fato, a Vald segue os passos de grandes plataformas Cefi, como Celsius, Voyage, BlockFi e a Voyage culpou explicitamente a Three Arrows Capital por sua recente decisão de congelar os fundos dos clientes e a BlockFi está perto de um acordo de R$ 240 milhões com a FTX após dificuldades financeiras, enquanto planos para salvar a Celsius da falência foram recentemente compartilhados pelo seu principal investidor BNK to the Future. A Vald ostentava taxas de juros de dois dígitos em estebocões populares como Tether ou SDT e DAI, enquanto os juros do Bitcoin poderiam chegar a 7,23%. Com efeito, ao emprestar os seus tokens de criptomoeda Vald, você teria um rendimento, só que no entanto a empresa possuía efetivamente os seus ativos. As taxas eram competitivas com credores e portadores de juros como Celsius, BlockFi e Nexo. E é isso pessoal, você colocou seu dinheiro lá, confiou nos caras e no final deu ruim. Lembrando que não devemos utilizar as corretoras como custodiante do seu dinheiro e devemos usar apenas para comprar e vender as criptomoedas ou uma parte do capital que você possui para fazer operações de trade. Se amanhã a corretora ficar insolvente e cometer uma fraude, as suas criptomoedas estarão com você. Essas notícias são mais uma motivação para os investidores manterem suas próprias chaves. Manter as chaves privadas é um princípio orientador do investimento em criptomoedas. Se você não possui suas próprias chaves, você não possui suas moedas. Assim como se você não deixar o like nesse vídeo, o YouTube não vai levar esse conteúdo para mais pessoas. Então é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido e até mais.